Música Mais uma edição do Mesas TI, um evento realizado pelo Ceprorgs que nessa última edição teve palestra de Rodrigo Falcão Falando sobre o mundo MVP, startups, inovação, produtos, serviços, tudo lançado de forma muito rápida e muito mais assertiva Confira a cobertura desse grande evento e fique por dentro Música Conosco hoje o presidente do Ceprorgs, Rafael Krug, que vai nos trazer um pouquinho a respeito da nova fase do Ceprorgs Agora instalado no Instituto Caldeira e dentro disso o Mesas TI que trouxe um tema muito importante, muito atual É o mundo MVP Presidente, o que a gente pode falar sobre isso? Oi Glaucia, é muito bom falar contigo, falar com todos os nossos associados A gente está agora numa nova fase mesmo de se estabelecer no Instituto Caldeira E nada melhor do que trazer o assunto MVP para aquecer cada vez mais essa questão de inovação Aquecer cada vez mais essa questão de criação de novos produtos, de novas tecnologias Então o Ceprorgs trouxe esse assunto exatamente para poder marcar essa nova fase da entidade Então a gente trouxe o Rodrigo Focão para poder respirar um pouco melhor Com uma ótica diferente, uma ótica de comunicação, uma ótica de marketing Com relação à questão de MVP Então fez o maior sentido a gente estar trazendo ele E dando esse, como eu falei nesse início, dando esse novo kick-off aí da nossa nova fase do Ceprorgs Isso aí, e agora para os próximos meses, que ainda temos um restinho de ano pela frente A gente tem bastante coisas a esperar aí pelo Ceprorgs, não é presidente? Com certeza, nós temos ainda mais um Mesas TI que vai acontecer em novembro E se Deus quiser, teremos também a nossa festa presencial do Ceprorgs Marcando aí o início de talvez um novo ano melhor para todos Essa festa vai ser, claro, com todas as questões sanitárias respeitadas Com todo o maior cuidado possível Mas já trazendo os nossos associados para que eles possam estar desfrutando aí De um contato pessoal, voltando aí com os nossos eventos presenciais É uma nova fase que também vai ser feita aqui dentro do Instituto Caldeira E já fica, desde já, o meu convite a todos os associados Para que eles venham conhecer o nosso ambiente aqui dentro do Instituto Caldeira O Ceprorgs vai ser esse grande portal de conexão entre os nossos empresários E esse novo hub de inovação que está se formando aqui Então, fica o convite, fiquem atentos às nossas redes sociais A gente vai ter muita coisa legal para poder mostrar para vocês Desde o próximo Mesas até essa festa de final de ano E muitos eventos em parceria com o Instituto Caldeira Que já estamos agora, inclusive, vale a pena ressaltar Que nós estamos aí já participando como apoiador Do Meetups aqui dentro do Instituto Caldeira Trazendo empresas de inovação E empresas aí já mais consolidadas fazendo um bate-papo Então, fiquem atentos às nossas redes sociais E a gente tem muita coisa legal para poder desenvolver junto com os nossos associados Isso aí, então Presidente Rafael Krug, muito obrigada pela sua participação novamente aqui conosco Desejo um ótimo trabalho daqui para frente Obrigado, Glaucio Um grande abraço a todos os nossos associados Conosco hoje, Rodrigo Falcão O Vice-Presidente e Diretor de Operações e Negócios da Media Monks E palestrante do nosso último Mesas TI Rodrigo, bem-vindo Muito obrigado Um prazer estar aqui com vocês Rodrigo, nesse Mesas TI Tu trataste aí a respeito do tema Mundo MVP Fala um pouco para a gente a respeito desse assunto Olha, na minha perspectiva O mundo, independente do assunto que a gente vier tratar Está e sempre estará em constante evolução E devido à transformação digital e à tecnologia As empresas estão cada vez mais aceleradas e mudando mais rapidamente O mercado muda mais rapidamente independente do seu segmento de atuação E nesse sentido, nós enquanto profissionais Que fazemos as empresas, precisamos nos manter atualizados E aí eu trago na palestra esse conceito de MVP Na verdade, vem um pouco da minha história com o esporte Com o basquete que traz aí a valorização do melhor jogador Mas também é um termo bastante comum no mundo da tecnologia A hora que você vai para o caminho de protótipos No minimum viable product E o MVP se torna cada um de nós O profissional que quer ser a melhor versão de si a cada dia O melhor profissional da empresa O melhor profissional do mercado Ou o melhor profissional que você pode ser Para entregar o resultado Ou até buscar os seus objetivos Enquanto pessoa Na sua própria carreira Nessa palestra Eu trago aí, através da inspiração Da minha história com o esporte E também através de conversas E observação, leituras Pesquisas de grandes Empresários, pensadores E empreendedores Como Steve Jobs E mais especificamente Alguns do mundo que eu vivo Da tecnologia Ligado à comunicação Ao marketing Eu trago vários conceitos aí Relacionados nessa palestra Relacionados a como você Pode, através do treinamento Através do trabalho árduo Buscar novos conhecimentos Constantemente Desde Práticas comuns De treinamento Que você busca Online Presencial Etc Mas também observação De profissionais Profissionais que você admira E que você se espelha E vai Observar nele Boas práticas Que você vai incorporar No seu dia a dia Profissionais que você também Não gosta de algumas atitudes Ou que você Por ser uma pessoa diferente E vai transformar Essas atitudes De uma forma diferente Para você Se somar cada vez mais Então Estudos Leituras Práticas de trabalho Práticas colaborativas De trabalho Auxiliam muito A você Se tornar um profissional Cada vez mais MVP Certo E esse tema Do mundo MVP Tem tudo a ver Com o universo startup Sim Totalmente Na verdade Eu acho que as startups Trazem esse conceito Mais fortemente Qualquer empresa Principalmente quando ela é Pequena Acabou de surgir Ela tem essa prática Startup É um termo Que está aí Cada vez mais disseminado E na moda Nos últimos 10 20 anos Mas É uma prática De constante evolução De teste De observação De fazer O mínimo necessário Para o que é realmente Prioridade Para você desenvolver Observar quais são Os feedbacks Desse resultado Que você está Colocando no mercado Seja um serviço Seja um produto E aí Em cima disso Você evolui Constantemente E sempre Com foco Na prioridade Sempre com foco De melhorar A cada dia A cada momento E aí eu acredito Que À medida que as empresas Vão crescendo Elas vão tendo Mais dificuldade De trabalhar Nesse Nesse modelo E aí tem Várias práticas De gestão De projetos O Agile Que a gente também Comenta na palestra Que trazem dinâmicas De trabalho Que ajudam A você preservar Esse espírito De ser Uma startup E não Do lado Precário Ou simplório Ainda Mas sim Do lado De agilidade Do lado De versatilidade Do lado De buscar Resultados Constantemente E estar sempre Focado nas prioridades Isso é muito bacana Do mundo Das startups Desse conceito Muito bem E se você gostou Dessa palhinha Que o Rodrigo Nos deu a respeito Do mundo MVP Vai lá no Youtube Do Ceprogs E confere A palestra dele Na íntegra No último Mesas TI Que está imperdível Rodrigo Agradeço muito Tua participação Aqui conosco Obrigada Espero que gostem Grande abraço A todos Obrigada Tchau, tchau Luiz Henrique Petkovic Vice-presidente Do Ceprogs Conosco hoje Na cobertura Do Mesas TI Bem-vindo Luiz Tudo bem? Tudo bem Como é que estamos? Tudo certo Um prazer Receber você E com a gente Outra vez Luiz Luiz A gente teve Nessa última edição O Rodrigo Falcão Falando Sobre o mundo MVP E tu que és uma pessoa Muito inserida No âmbito das startups Nesse ecossistema Todo De startup De inovação De lançamento De novos produtos Novas ideias Toda essa coisa Eureka O MVP Faz todo sentido Como é que tu Analisa Esse cenário Tendo em vista O mundo MVP Que o Rodrigo Comentou na palestra Dentro do cenário Gaúcho brasileiro Digamos assim Atual Bom Excelente pergunta O Rodrigo Falcão É um cara Que abriu Não só a palavra Mas o coração Para nos mostrar O que ele tem Vivenciado em MVP E tem sido Um movimento Que o sul do Brasil E o Brasil Tem vivido Em propiciar Novos investidores Novas empresas Novos negócios Qualquer startup Ela não vai ser Bem sucedida Se ela não trabalhar Com MVP Já é o modo De operação dela A gente pode dizer É o modo desoperante Então Um passo a passo De acertar E errar Errou Já Corrige o rumo Porque Empresa grande Ela tem mais estrutura Tem mais A gente diz Que é um navio maior Que para fazer uma curva Também é mais difícil Fazer uma mudança De rota Brusca Uma startup Ela tem condições De fazer mudanças De 80 90 200 graus Quer dizer Está indo para o norte Quer mudar para o sul Rapidamente E consegue fazer isso Uma empresa grande Já não consegue Fazer isso Tão rápido Daí a importância Do MVP Mesmo Empresas grandes Elas conseguirem Implementar Esse Esse modo De inovação Para ir ajustando O curso Dos objetivos E propósitos De projetos Produtos E serviços Que estão criando Para ter maior Aceitação no mercado E também E também não Queimar dinheiro Porque Por que Isso é tão Latente Nas startups A startup É pequena Tem menos dinheiro Ela não pode Se dar ao luxo De errar Uma empresa grande Pode se dar ao luxo De errar Vamos abrir 10 projetos Talvez um Dê certo Se der certo Ótimo Pode pagar Todos os outros 9 projetos Que deram errado Já a startup Ela tem que ser Mais assertiva E o MVP traz isso Vamos colocar alguma coisa Vamos testar Funcionou A gente evolui Se não testou Já não funcionou Já podemos até Desligar esse projeto E vamos para outro Errar rápido E corrigir rápido Errar rápido Corrigir rápido Ficar bem atento Também não é só fazer E ah Acabou Não É ficar atento Ao que está ocorrendo Então o MVP Trabalha em ciclos E tem sido Um modelo De muito sucesso Dentro das Startups A gente conhece Empresas que trabalham Somente com o modelo MVP para startups Se tornou um nicho De mercado Exato Exato Existe um livro De Lean Startup Que é a bíblia Das startups Hoje O MVP É um dos tópicos E um dos pilares Desse assunto Então Uma empresa Que queira inovar Hoje Ela tem que trabalhar Com o MVP Dá muito certo Luiz E vem por aí Mais um Mesas TI Vamos trazer aí Falando de ecossistema De inovação Pedro Valério Lá do Instituto Caldeira Onde agora o Ceprogs Está instalado Convida a nossa gente Para participar desse evento Que vai ser Finalizar o ano Com chave de ouro Na programação do Mesas Exato Seguindo na esteira Da inovação Startup E ecossistema O Ceprogs Agora está inserido Literalmente Dentro do Instituto Caldeira Tem sido uma experiência Incrível para todos nós Estarmos mais próximos Vivenciarmos Colocarmos as demandas Que as startups Nem sempre Têm o conhecimento De quem vem trabalhando O ecossistema é isso É uma coisa que É um monte de peças Distintas Reunidas Caminhando Uma multidão Caminhando Para um propósito Dá para dizer Que o ecossistema Seria uma visão Mais ou menos assim E A região sul do Brasil Ela está de parabéns Porque Os ecossistemas De inovação Do Rio Grande do Sul Eles estão Borbulhando E no Caldeira A gente está vendo Que isso É mais latente ainda Eu já convido A todos aqui Que venham participar Com a gente Do próximo Mesa STI Nós vamos tratar De ecossistema De inovação Junto com o cara Que está à frente Do Instituto Caldeira O Pedro Valério Que tem toda a propriedade Para trazer Informações E Novidades Para nós Que 2022 Os próximos anos Prometem E O mais importante É que Muito mais Do que o ecossistema Entidades E empresas A área pública Está acordando Para isso E aí Que A gente vai ter Resultados Muito importantes Que estão vindo Pela frente Porque Muitas sementes Que foram colocadas No caminho Elas agora Estão florescendo E Muitas vezes Alguns Alguns Entes do ecossistema Estão se preocupados Ah, fui eu que plantei Não importa quem plantou Isso é um trabalho De uma jornada Tem 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 muitas entidades Muitas ações Muitas coisas Isso vai refletir Em outras coisas Que extrapolam O empreendedorismo Mas que vão trazer Resultados econômicos Para as cidades E sociais Vão trazer mais emprego Vão trazer A economia girando Vão trazer mais turista Para a cidade Vão trazer eventos Vão trazer O turismo Profissional As pessoas Vêm aqui Para participar De uma De um seminário De um congresso De um evento Cultural Então assim Não é só a lazer E sim O âmbito profissional E o mais importante Que a gente sempre diz Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Nós temos um capital Intelectual Diferenciado E temos como Fazer diferença Fazer esse país Entrar no Ocupar o espaço Que ele Que ele é Devido Mundialmente Não estou falando Só assim Ah Precisamos O Brasil Precisa dominar o mundo Na tecnologia Para isso A gente já está Trabalhando junto Com o ecossistema Para que a gente Ganhe corpo nisso As empresas Cresçam Já tem empresas Bem sucedidas Lá fora Tem empresas Que são baseadas Aqui atendendo Só empresas externas Tem empresas Aqui atendendo Mercado Com muita competência Tem empresas Ideias novas Tem problemas Novos Que as startups Estão vindo Para solucionar Problemas que As pessoas Nunca pensaram Que teriam Então É muito legal Esse movimento Então eu convido Todos Novamente Venham Venham participar Do próximo Mesas TI A gente vai ter Um momento de reflexão E vários insights Para a gente Pensar até na nossa empresa O que trazer Assim como o MVP Trouxe Tipo Dar uma chacoalhada No empresário Para ele pensar Não se acomode Meu querido Venha Então é isso aí Obrigado Venham Venham Para o Mesas Acompanhe aí Nas nossas redes sociais Que tem todos Os materiais Sobre o próximo Mesas TI E participem Que vai estar Muito bom Como sempre Luiz Muito obrigado Pela tua participação Aqui conosco Mais uma vez Obrigado Tchau Tchau Olá pessoal Sejam todos Bem-vindos A mais um vídeo Da cobertura Do Mesas TI Meu nome é Leandro Souza Sou jornalista E hoje estou aqui Com o Lisandro Jacobo Sócio-diretor Da DBC Company Patrocinadora Gold Do Mesas TI Bem-vindo Lisandro Olá Leandro Tudo bem Muito obrigado Pela oportunidade Estamos aí Mais uma vez Acho que Encerrando Essa série De entrevistas Que a gente fez Ao longo Deste ano Contando A nossa trajetória No ano E novidades Então Como patrocinador Gold Muito obrigado Pelo espaço A gente que agradece Lisandro Estava comentando Contigo Até Antes da gente Iniciar A gravação A DBC Vem Navegando Durante a pandemia Até com Uma habilidade Acima da média No mercado Que teve muitas Dificuldades Mas vocês Cresceram Elevaram O seu quadro De funcionários Inclusive Mudando a sua Realidade de trabalho E 2021 Pelo que tu me contou Foi um ano De adaptações Que está chegando A transformações Pode falar um pouco Sobre como está Está sendo até agora Já no último trimestre Do ano E como foi esse 2021 E que transformações Estão vindo Claro Com certeza Bom Leandro A DBC A DBC O ano de 2021 Realmente foi um ano Excelente Para nós Na real Ele veio Dando sequência A um crescimento Que a gente vem tendo Nos últimos anos De uma forma Bastante Acelerada Mas De uma forma Muito sensata Sempre com os pés No chão A DBC Hoje No mês De Nós estamos em outubro Dia 27 De outubro A gente já passou Dos 800 colaboradores A gente deve Estar figurando Novamente No GPTW Entre as melhores Empresas Para se trabalhar No Brasil Aí vai ser O nosso décimo Ano consecutivo E esse ano De 2021 Realmente foi um ano De implementar Projetos Implementar mudanças Que visam Digamos assim Atender Essa nova realidade Que a pandemia Nos impôs A todo mundo Que basicamente Assim A gente fala Dessa realidade Que é O trabalho Totalmente Distribuído Então hoje A DBC Esses 800 funcionários Que a gente tem Mais de 800 colaboradores Estão distribuídos Em mais de 20 estados Do país O office Lesa O home office Ele veio para ficar Pelo menos Na DBC Um outro grande desafio É que acentuou Ainda mais A falta De mão de obra A gente lê Todos os dias Reportagens De empresários De empresas Ressaltando isso aí O apagão Quase que apagão De mão de obra Na área de TI No Brasil E No mundo Por que não E daí A gente Isso nos traz Algumas outras Dificuldades Que é Como reter Ainda mais Nossos colaboradores Como atrair Novos colaboradores E um terceiro grande O segundo ponto O segundo ponto Seria a necessidade De se conectar O mercado De novas maneiras Porque de novo Nossos clientes Também estão Muitos trabalhando De forma remota Então a gente Então a gente já mantém mais Aquela proximidade Que se tinha E o grande Dificultador Também Nosso É como a gente Passa Um diferencial competitivo Da DBC Como é que a gente Cria um novo Diferencial competitivo Que atenda Toda Essa nossa equipe Que está à distância Porque antes Era muito mais fácil A gente reunir Todo mundo Para implementar Qualquer projeto Então como é que a gente Faz para Criar um diferencial Competitivo Que englobe Tanto a nossa equipe À distância Como os nossos clientes Então Esse é um cenário De 2021 Que nos trouxe Essas dificuldades E nos fez Então aí Ser criativos E Buscar Suprir Né Esses gaps Que o ano Nos trouxe Então foi um ano De implementar Alguns projetos E mudanças Que visam atender Essa nova realidade Muito bem E pelo que vocês Vêm mostrando São projetos Grandes Né Elisandro Tem mudança Não apenas De mindset Que até já Vinha acontecendo Sempre constante Algo Isso Na DBC Mas também Físico Até na questão De processos É uma mudança Bem grande Que vocês estão Planejando Até vocês fizeram Uma live Sobre isso Com os funcionários O que vem por aí Para a DBC Final de 2021 E além Legal Foi Bem lembrado A gente foi No dia 16 do 9 Então a gente fez Uma live Com toda a equipe Onde a gente Anunciou Então essas Três Grandes Novidades Não que não Tenham outras Mas essas Digamos assim São realmente Projetos Estruturantes Então Vou alencar Eles aqui A primeira Grande Novidade Nossa Foi Mostrar A gente A gente tem um monte De coisas boas Não é à toa Que nós estamos Há 10 anos Entre as melhores Empresas Para se trabalhar No Brasil Mas a gente Sentia Que faltava Mostrar isso Para o mundo Faltava mostrar Ao mundo O jeito DBC Por que Que somos Uma das melhores Empresas Para se trabalhar Mas Mostrar isso De dentro Para fora Com verdade Então A gente Reformulou O nosso site Como forma De colocar O colaborador Como Digamos assim Ator principal Destacando Todas as nossas Características Destacando As nossas Práticas Destacando Os nossos Programas Trabalhando Muito Na questão De depoimentos Trabalhando Muito Com provas Sociais No site Então O nosso site Hoje Que já está No ar Ele é um Híbrido Entre site Uma página De carreira O pessoal Achou muito bacana Isso aí Essa valorização Que a gente Deu então Para a equipe Valorizou muito Essa iniciativa E a gente Entendeu Que com isso Também Os nossos Clientes Vendo Que Isso é verdade Na DBC Que a gente Valoriza Realmente As nossas Pessoas A gente Busca trazer Todos os dias Tornar A DBC Um lugar Um pouquinho Melhor Do que No dia Seguinte Para se Trabalhar Os nossos Clientes Vendo Isso Eles Valorizam Isso Como um Diferencial Afinal Todo mundo Quer Que nos Seus Projetos Tenham Profissionais Motivados Tenham Profissionais Engajados Isso Que a gente Buscou Mostrar Como é Que é De verdade Na DBC Então Esse é Um primeiro Projeto Um segundo Projeto Fazendo Ganjo Então As dificuldades Que eu falei No início De nos Conectar A necessidade De nos conectarmos Aos nossos Clientes A necessidade De nos conectarmos A novos Mercados A gente Sentiu Falta disso Então 2021 Trouxe Essa dificuldade A pandemia Trouxe Essa dificuldade Na realidade E a gente Então Sentiu Essa necessidade De nos Conectarmos Ao mercado De uma forma Muito mais Eficiente Ao mesmo tempo Atualizar O conceito Da sede Física Da DBC A essa nova Realidade Como eu disse A gente já tem Mais de 800 Colaboradores Dois terços Fora de Porto Alegre Então A gente Buscou Realmente Uma sede Que fosse Um local Amplo Que buscasse A conexão Com os clientes Que buscasse Possibilitar Gerar Novos negócios Tanto Com os Já clientes DBC Os Outros Potenciais Clientes Em especial Aqui do Rio Grande do Sul E também Que nos aproximássemos Muito da nova Economia Quando a gente fala Nova economia É Estou falando De startups E junto A isso Que a gente Pudesse Receber Com segurança Os colaboradores Que quisessem Vir Trabalhar Na sede Então Todas essas Características Essas necessidades Nos trouxe Hoje No Rio Grande do Sul E na cidade Na cidade De Porto Alegre A gente foi A graciada Digamos Com o Instituto Caldeira Inclusive Estou aqui Hoje Então A partir Agora do mês De novembro A sede Oficial Da DBC Passa A ser Dentro Do Instituto Caldeira As maiores Empresas Do Rio Grande do Sul Estão aqui Hoje Já Muitas Estão vindo Além De um universo Gigantesco De startups E esse novo Mercado Que está surgindo Então a DBC Passa a estar Aqui dentro Hoje Do Caldeira E efetivamente A partir De meados De novembro A sede Deve ficar Pronta Esse foi O segundo Projeto Importante Estruturante Inclusive Elisandro Vai ser até Vizinho Do Ceprogs Do Instituto Caldeira Bem mais próximos E estão indo Agora para o teu Terceiro ponto Que eu achei Bem interessante Também Tem muito a ver Com o Ponto forte Que vocês batem Sempre nessa tecla Dos colaboradores Então É uma parceria Grande com o LinkedIn É Esse terceiro Projeto Talvez O mais importante Projeto Que a gente Já fez Na DBC Ele passava Pela ideia Pela necessidade De encontrar Uma forma De nós Qualificarmos Constantemente Todos os nossos Colaboradores Com as Tecnologias Metodologias Mais utilizadas Pelo mercado Mais utilizadas Pelos Nossos clientes Junto a isso Buscando Oferecer A oportunidade De A gente Desenvolver Não Somente Os colaboradores Enquanto Profissionais Mas a gente Elevar O patamar De diferenciação Da equipe Da DBC Então A gente Para isso E de novo Distância É um problema Para isso A gente Buscou Uma parceria Com uma grande Big Tech Mundial Que tu comentou Que foi o LinkedIn Então a DBC Passa a ser A primeira empresa Da região sul Leandro Que bacana isso Algumas coisas Que a gente tem Que valorizar Aqui No Rio Grande do Sul A DBC Passa a ser A primeira empresa Da região sul E a primeira empresa De serviços De TI Do Brasil A disponibilizar Para toda a equipe A disponibilizar Para mais de 800 Colaboradores A maior plataforma De treinamento E desenvolvimento Do mundo Que é o LinkedIn Learning São mais de 17 mil Cursos Na plataforma Nós desenvolvemos Nos últimos meses A partir dessa Plataforma Várias trilhas De capacitações 100% Alinhadas Às tecnologias Utilizadas Pelos nossos clientes Várias trilhas De capacitações Montadas Com o objetivo De desenvolver As soft skills Dos nossos colaboradores Então a gente está falando De comunicação Relacionamento Interpessoal Liderança Atendimento A cliente Senso de urgência Trabalho em equipe Agilidade Essa A gente Buscar desenvolver Também Essas características E o LinkedIn Learning Foi a plataforma Que a gente Entendeu Que supria Todas Essas Esses nossos Objetivos Com isso A gente tem a Certeza De que o Colaborador Da DBC De hoje Ele já está Muito mais Bem preparado Do que ele estava Há 45 dias Atrás Quando a gente Fez o lançamento Da plataforma E com certeza Daqui a dois Três Seis meses Ele vai estar Ainda mais Bem preparado Assim como Todo novo Colaborador Que ingressa Na DBC Em pouco tempo Ele é um profissional Muito mais Qualificado Então ele O profissional Enquanto pessoa Enquanto profissional Ele vai ter Um ganho Gigantesco Por ter A mão Digamos assim Dele A dois Três cliques Um universo De conhecimento Gigantesco E com isso A gente entende Que todo mundo Ganha Leandro O colaborador Se torna Um profissional Melhor O nosso cliente Começa a enxergar Essa diferença No dia a dia Dos seus projetos Porque tem uma equipe Mais qualificada E consequentemente Aumenta ainda mais Na relação de confiança Com a DBC E com isso A gente cria Um círculo Virtuoso Porque não assim Falar Então esses são Os três grandes projetos Estruturantes Que a gente implementou E ainda está implementando Porque a sede Vai ficar pronta Agora no mês de novembro Em 2021 Trazendo aí Para vocês Então Muito bem Então obrigado Elisandro Por mais uma Conversa aqui Com a gente Trazendo essas Grandes novidades Da DBC Uma parceria Que já é de longa data Com o CEPROGS E que isso renda Mais frutos Para o futuro Mais agora Com a DBC Com esse novo Vamos dizer Novo começo Esse novo Mindset Nova estrutura Para a DBC E Muito sucesso Daqui para frente Muito obrigado Leandro Sempre um prazer Estar com vocês Com certeza Estaremos juntos Em 2022 Hoje estamos aqui Com o André Amorim Head de Marketing De Vendas E Parcerias Na Nextus Patrocinadora Gold Do Mesas TI Da última edição Do Mesas TI E também Vice-presidente De Comunicação E Marketing Da Acesp São Paulo Seja bem-vindo André E bem-vindo A essa cobertura Do Mesas TI Muito obrigado Muito obrigado Vou falar de conversão Rapidamente Com todos os associados Muito bem Para começar Até para apresentar Para o pessoal Para os associados Seprorics A Nextus Que está pela primeira vez Sendo patrocinadora Do Mesas TI Pode explicar um pouco Como surgiu Quanto tempo está no mercado A Nextus Qual é o seu ramo De atuação A gente sabe que ela faz parte Do grupo da Local Web Mas daqui a pouco Tem gente que não conhece Mais a fundo Qual é o trabalho Que vocês fazem Então Apresentei para o pessoal Legal A Nextus É a fusão De duas empresas A Local Web Corp E a Clash2Go Que é uma empresa Que já vem muito forte E não vem pública Mas nós temos Uma presença Muito forte Muito intensa No Rio Grande do Sul Nós temos uma filial A Local Web Corp Há mais de 15 anos Temos um carinho E uma aproximação Muito grande Com todo O ecossistema De tecnologia Do Rio Grande do Sul Nós temos várias empresas Hoje Inclusive do Rio Grande do Sul Que fazem parte Do conglomerado Aqui do grupo Local Web Como a King Host A Melhor Envio Recentemente A Blind A PagSeguro Então a gente tem Uma sinergia Uma história Muito legal Com o Rio Grande do Sul Muito bem Até falando Então de Rio Grande do Sul Podemos falar um pouco Sobre essa parceria Que vocês fecharam Recentemente Com o Cepro E patrocinando Essa última edição Do Mesas TI Como que se deu Algo que já existia Há algum tempo E como agora Realmente agora Faz parte do rol De patrocinadores Do Mesas TI Legal Nós fazemos Nós temos Uma atuação muito forte Em todos E muito No associativismo Do Rio Grande do Sul E o Cepro Se destaca aí Pela capacidade E pela 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 capacidade Que tem De aglutinar Todas essas Empresas de tecnologia E a gente conseguir Desenvolver Em prol Do 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 ambiente Tecnológico Do Rio Grande do Sul Então A gente tem Bastante contato A gente já participa De alguns eventos E O respaldo Do Mesas TI É muito legal O formato É muito interessante Então a gente Assim que fomos convidados De imediato Aceitamos E Ficamos muito contentes De participar Do Do Desse evento Foi muito legal Acho que Acho que existe Essa sinergia Muito grande De muitos anos Nós atuamos Muito forte Nós temos Vários clientes Dentro Da 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 Do ecossistema Só para você ter ideia Hoje Leandro O nosso maior cliente Hoje Da Next Que é um Que é um braço Muito forte De tecnologia Aqui da Corporativa Enterprise Do grupo Local Web Muito bem Muito bacana Ver essa parceria Cada vez mais forte E assim Falar Toda essa presença Que vocês têm Rio Grande do Sul Mas não apenas Aqui Falar um pouco Sobre como Está sendo Esses últimos Dois anos Esse último ano Da Next Enquanto empresa Até porque A gente vive Um momento De grande Transformação Nas empresas A questão Da pandemia Fez muitas Empresas Decentralizarem Um pouco Seus modelos De trabalho A nuvem Se tornou Algo cada vez Mais forte Mais presente Nas empresas Que é Um dos Carro-chefe Da Next Como que está Esse momento Para a empresa Como vocês estão Navegando Nesse Novo cenário Que as empresas Estão passando Uma empresa De tecnologia Nós tivemos Os mesmos desafios Que a grande maioria Das empresas Assim que começou Realmente Há dois anos Atrás Começou muito forte A partir da pandemia Nosso CEO Do CIRN Ele determinou Que todas as pessoas Que pudessem ficar Home office Que ficassem De imediato E estamos Até hoje Só para você ter A ideia Em torno De 95% A 96% De todos Os colaboradores De todas as empresas Do grupo Local Web Ainda continuam De home office E a gente espera Com bastante Tranquilidade E com bastante Segurança E preocupação Com nossas 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 Equipes As pessoas Que trabalham Conosco Para voltar Com bastante Segurança Então Nós tivemos Esse desafio De colocar Todo mundo Em home office Disponibilizar Equipamentos VPNs Segurança Então Uma das coisas Que mais nos preocupa E que nos fez Realmente atuar Com bastante Tensidade Foi na segurança Como nós tivemos Que disponibilizar VPNs E endpoints Para a grande maioria Dos nossos colaboradores Então a segurança Foi uma das coisas Foi uma das coisas Que nos preocupou E que nos deixou Bastante atentos Então Nós Hoje inclusive Temos a célula De segurança Que atuamos Com a maioria De nossos clientes Para poder atender Também Não só Consumir Com a estrutura Com tecnologias O que dá Que dá resultado É um modelo Que facilita E contribui muito Para a melhoria Da vida Dos funcionários De todas as empresas De tecnologia E quem não é De tecnologia Também Então hoje Você precisa Se deslocar É até Colabora Até com o ambiente Você está Se deslocando um pouco Saindo Saindo um pouco Menos com o carro Tem mais Horas Com a família Do que necessariamente Em trânsito Então Tem alguns benefícios Que a gente Precisa Também Angarear Depois Dessa Desse Desse Momento Que a gente teve Então E trazendo um pouco Também Para os negócios Realmente A gente conseguiu Evoluir bastante Essa demanda Foi intensa Dos nossos clientes Tivemos que disponibilizar Muito A maioria Das empresas Tiveram Muita dificuldade Também Com Com mão de obra Então Como a gente Também consegue Tercerizar Levar isso Como serviço Para os nossos clientes Isso facilitou Também muito Esse momento Difícil Dos nossos clientes A gente já tinha A tecnologia pronta E poderia levar Com mais facilidade Com mais rapidez Para os nossos clientes Foram anos Esses dois últimos anos Foi bem intenso Cara Foi bem intenso Para a tecnologia E para a gente Que trabalha com infraestrutura Foi bem intenso Mas foi muito legal O prazer De você poder Ajudar Nossos clientes Ajudar As pessoas Num momento Tão difícil Desse De saúde De preocupação Mas foi Foi um momento Bem intenso Mas foi bem Bem interessante Poder ajudar As pessoas E tivemos vários Quases Tivemos Quases Que infraestrutura De empresas Que transportavam Transportavam Se lidam Estavam aqui Conosco A gente Ampliou O ambiente Deles Ajudou E facilitou Essas entregas Esses controles Então Tiveram alguns momentos Também De bastante sinergia Com o mercado E com as empresas Para que a gente Pudesse dar esse apoio Então Tem um misto Entre muito trabalho Uma evolução Interessante Também da empresa E também A possibilidade De levar Um pouco De conforto E um pouco De gratidão Por esse momento Também Difícil Que todos nós Estamos passando Com essa pandemia Então André Mais uma vez Obrigado Por participar Conosco Desse bate-papo Muita informação Também Para aproximar E anexos Do nosso público Que viu No card Do Mesas TI Mas daqui a pouco Queria saber Um pouco mais Sobre a empresa Então Obrigado pelo tempo Por essa conversa Conosco Nós que agradecemos É sempre um prazer Principalmente Nesse ano De 35 anos Do Ceprogris Participar E falar Para todos Os associados É um prazer Muito obrigado Muito obrigado A você Que acompanhou A cobertura Do Mesas TI Vá lá Para as nossas Redes sociais E acompanhe Tudo o que acontece De mais relevante No setor De economia digital E siga contando Com o Ceprogris Para a defesa Dos interesses E crescimento Do nosso setor Vem com a gente Vem com o Ceprogris 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 Obrigado.